Achou que eu ia parar de fazer vídeo sobre o Rovint? Achou errado, otário! Porque hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar efeitos visuais nos tokens dentro do Rovint de graça Sem precisar de nada, pago e nada e legal também Se inscreve se você quiser, deixa like se você quiser Se quiser também não vou ficar pedindo e enchendo o saco também não, tá? Vamos pro vídeo Eu vou mostrar aqui a tela do meu Rovint Então aqui estamos e o que a gente vai aprender a fazer hoje é isso aqui, é super simples Você vai clicar num token, vai clicar em efeitos visuais Vai escolher o tipo de efeito, vou até ativar minha câmera da frente Vai ser linha, explosão, sopro Vamos dizer que eu quero aqui uma explosão E aí ele vai perguntar pra você que tipo de explosão Se é de ácido, de sangue Vamos colocar de sangue, por exemplo Ele fez uma explosão de sangue aqui E aí você pode ter várias e várias combinações possíveis com essas macros aqui Que me levou bastante tempo pra fazer Mas que eu vou compartilhar com vocês gratuitamente Só vou pedir pra você se inscrever no canal Porque se pegar isso aqui, se não se inscrever também, pelo amor de Deus, né? Olha o quebra-galha que eu tô fazendo na sua vida E você nem pra dar um like, nem pra se inscrever e deixar um comentário E é vacilo demais Então vamos lá, eu vou explicar como faz, tá? Primeiro, pra fazer isso tudo aqui, pra ficar mais rápido A gente não tem que fazer tudo manualmente Vai ser muito mais fácil se você tiver uma extensão gratuita Chamada VTT Enhancement Suite Que é essa extensão aqui que eu já fiz um vídeo explicando como ela funciona, tá? Ela não é uma extensão que faz parte do Rovinte Mas ela traz algumas funcionalidades no navegador Por exemplo, importar personagens Pra ficar mais fácil da gente fazer isso, tá? Se você não sabe como instalar essa extensão Ou tiver alguma dúvida durante o vídeo Você pode assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição Como guia completo pra ela Sobre a instalação O vídeo é um pouco antigo, mas funciona até hoje E eu recomendo que você use o Firefox, tá? Com essa extensão Pra jogar o seu Rovinte aí Porque fica mais fácil ela ser atualizada, tá bom? Então aqui eu tô abrindo outro mundo aqui no meu Rovinte, tá? Aqui as redes sociais, os dados críticos Se você quiser dar aquela moral Entre no nosso Discord, que é discord.io Barra dados críticos E lá que a comunidade se reúne E aqui dentro, né? A gente vai criar um personagem, né? Um ator E aqui dentro desse personagem A gente vai colocar nossas macros lá dentro Então essa é uma estratégia muito legal Pra organizar as macros, né? Eu já mostrei isso em vídeos anteriores Antigos aqui no canal Quando eu usava o Rovinte Que eu fazia dessa forma, né? Deixa eu trazer aqui em outro mundo aqui Eu tenho várias e várias macros, né? Por exemplo, essa que a gente vai usar hoje do VFX Que estão todas aqui Na aba de atributos e habilidades, ó Eu separo as macros dentro de um personagem Olha o tanto de macro que tem pra fazer esse efeito, né? Em cada uma dessas aqui Se a gente clicar em editar Você vai ver que tem uma macro escrita ali dentro Então dá bastante trabalho Deu bastante trabalho fazer isso aqui Como eu disse Eu tô compartilhando com vocês de forma gratuita aí E pra não ter que a gente fazer isso tudo aqui manualmente, né? Pra você não ter todo esse trabalho Por isso que a gente tá usando a extensão Porque aí você pode vir aqui nos atores E clicar em Import Characters, né? Ou Handouts Então você vai importar um novo personagem Você vai clicar aqui em Import E você vai... Ele vai pedir um arquivo no seu computador O arquivo que você vai puxar aí Vai ser um arquivo que eu vou compartilhar com vocês Vai tá aqui no primeiro comentário fixado Você vai baixar esse arquivo Um arquivo chamado VFX Você vai selecionar ele no seu computador Quando clicar aqui em Importar E vai abrir Ó, eu tô fazendo isso agora Vocês não tão vendo minha tela Porque eu tô mostrando só a tela aqui Mas quando você fizer isso, ó Vai aparecer aqui, ó Um personagem chamado VFX Se você clicar nele Você vai ver que aqui Em Atributos e Habilidades Já tá tudo aquilo que eu coloquei Simplesmente importando, tá? Então por isso que é importante usar essa extensão Pra você conseguir importar esse personagem De um jeito mais fácil, tá? E uma coisa muito importante, galera Não mude o nome desse personagem Desse ator aqui, né? Se você mudar o nome desse personagem A macro vai parar de funcionar Porque ela puxa com esse nome que eu fiz aqui, tá? Então deixe com esse nome VFX Que significa Vídeo FX Efeito de Vídeo, tá bom? Beleza Isso aqui é só o primeiro passo, tá? Agora a gente já tem as macros aqui Mas se você, por exemplo, clicar pra rolar alguma delas Ele não vai funcionar muito bem, né? Você vai ter que fazer isso manualmente Ele até funciona Por exemplo, deixa eu pegar um personagem aqui, ó Tem um token aqui aleatório Deixa eu pegar esse token aqui, por exemplo Vamos ver se vai funcionar, ó Manualmente Então eu vou clicar aqui no chat Vou clicar aqui Ele vai me dar o botão ácido Ó, já funciona Já funciona aqui Mas a gente vai querer uma macro Que facilite nossa vida, né? E o legal é que eu também facilitei sua vida E já importei, já fiz essa macro A única coisa que você vai ter que fazer É vir aqui na parte de macros Você vai clicar aqui, ó Import, export macro, tá? Não é em tabelas Em macro Então você vai clicar aqui em importar E vai ter um outro arquivo aí Nesse site que eu vou deixar No primeiro link fixado Que é o arquivo chamado Macro de efeitos visuais Então você vai clicar em importar Vai baixar esse arquivo primeiro, né? Seleciona ele no seu computador E quando você fizer isso Vai aparecer essa tela aqui, ó Então, efeitos visuais Vai aparecer essa macrozinha que eu criei aqui E vai dar ok Quando você der ok Vai aparecer aqui dentro nas suas macros Uma macro chamada efeitos visuais, ó Que já tá Você pode marcar Pra ela aparecer na sua barra Aqui embaixo Tá vendo aí, galera? Quando você marca aqui Embora Ela aparece aqui na barra minha E aí pronto Tá tudo pronto, galera Olha que legal Basta você selecionar um token Olha que mágica Você vai clicar aqui Na macro de efeitos visuais Ela vai aparecer aqui no chat Aí você vai escolher o tipo que você quer Se é um míssil Uma expansão Um respingo Uma queimadura Bolhas Vamos usar bolhas Ou sopro Sopro legal Sopro de fogo E aí você vai escolher uma direção E ele vai dar um sopro de fogo Dentro do seu ouvinte De graça Se inscreve no canal Entra no Discord Vire membro do canal Apoie o canal Deixe o seu pix E compartilhe com os amigos Que é o melhor Vamos espalhar a palavra do RPG Para todos e todas E se você gostou desse vídeo Você vai gostar também de assistir Esse vídeo aqui Com curso de macros Para ouvinte Gratuito no YouTube Até o próximo vídeo Para uma nova aventura